Que bom que você ficou, porque olha quem vai estar do teu lado, do meu nem preciso dizer, né? Coisa mais linda, você é uma coisa linda por fora também, né? Minha prima, está vendo? Isso é rocha, não vai levantar não, amor meu. Eu estou bem. Ótimo. E você está com uma carinha ainda de... Eu estou meio barro, meio tijolo. É, sim. Não, mas vai dar certo no fim. Você gostou, Rubinho? Ai, 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 eu vou dizer uma coisa, nessa minha convalescência, você está na minha doença. Uma pessoa que me emocionou, inclusive. Olha, foram 500 e cacetada views do meu estado. Mas essa moça me escreveu uma coisa tão linda, tão linda. E eu respondi, mesmo ardendo em febre, a Ivete Sangalo. Ela é muito fofa, né? Foi muito querida, né? E eu sei que com ela tem um negócio de um bate e volta de 16 horas. Por isso que eu parei com esse negócio de estrada, porque eu não aguentava mais 16 horas. Pois é. Por conta de trabalho, vai, vem. E se eu viver a vida inteira? Deu, eu me livre e guardo de novo isso. Conta a sua história. A Ivete, que é uma pessoa ímpar, realmente, no último final de semana ela fez o Rock in Rio Lisboa. E ela está em férias em Miami. Foi a primeira viagem dela com as gêmeas, né? Marina e Helena. Então, para não levar as crianças de Miami para Portugal e depois regressar, o que que ela fez? Ela saiu de Miami, foi a Lisboa, fez o show, um show maravilhoso, saiu de Lisboa imediatamente. Essa é uma passagem de som, assim, já é o show esse. E ela fez um show ímpar, assim. A gente vê que ela cantou de dia, né? Que... Inclusive o Rock in Rio esse ano está parando os shows para que possam assistir os jogos da Copa. Ela fez um show maravilhoso, teve uma participação aí da Daniela Mercury, que... Aí a gente vê também duas pessoas que não precisam ser mais do que já são, sabe? São pessoas maduras e... Não, ela é uma querida, essa moça. E a Ivete, então, fez o seguinte, ela foi e voltou. Ela foi com o irmão, com o Dito. Deixou o Daniel com as meninas, até ela fez uns comentários tão bonitinhos, porque ela disse que... Desde que ela teve os nenéns, ela agora só faz show... Ai, que bonitinho! Super importante. Que bonitinho essa foto. Então essa é a missão mais importante da Ivete, né? Coisa mais linda. Da de mamá. E esse é o Marcelo, o filho dela, que também queria ir para Portugal com ela, mas ela preferiu deixar todo mundo com o pai. Ela até brincou, falou, bom, pelo menos dessa vez se eu tivesse tempo, porque ela não teve nem tempo de ficar nada em Portugal, o meu marido não seria o responsável pela minha dieta, porque em Portugal ela disse que não existe dieta que... Dieta, pelo amor de Deus, coisa mais maravilhosa, Portugal. Que comida, né? Você vai para lá, volta, se passar dois dias, volta com seis quilos a mais. Não, e o que é bom é que é tudo muito, né? Muito, é verdade. E bom, e bom. Pois é. Pois é. Cristiano Ronaldo, isso é uma coisa certa, né? Além... Eu gosto dele porque ele tem um lado filantrópico muito forte, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ajuda muita gente, muita coisa. Mas a coisa com ele vai muito além do futebol. Ele... O cara está com império hoje. Ele tem um império e ele tem tino para negócios, né? Agora, com essa história da Copa, independente de Portugal ter saído ou não, começou a se falar muito nos negócios de cada jogador. Só a rede de hotéis que ele tem, há três anos ele entrou nessa... Esse é o hotel dele em Lisboa. E o bacana é que ele pega pontos clássicos, assim, lugares... Esse é clássico. Só que dentro do hotel a gente tem algumas fotos... Ali atrás o que? A Torre de Belém ali atrás? A Torre de Belém. Gente, olha... Acho que a Torre de Belém sim ali, né? É. Ele é todo antigo, por dentro ele é hiper moderno e é um hotel daqueles temáticos, que tudo é Cristiano Ronaldo. Tem até uma máquina para você fazer selfie com ele, sem ele estar lá, claro. Sim, claro. E é um hotel... Eu lembro que eu fiquei num hotel desses em... Quando eu fui para Liverpool, eu fiquei num hotel temático de Beatles, né? Ai, que legal! E eu nunca me esqueço que eu entrei no quarto e tocava uma música, Hard Day's Night. E eu falei que lindo e tal, só que no terceiro dia eu não aguentava mais, né? Bom, lógico. Porque tudo que você liga no quarto... Só que esse é um hotel dele, na verdade ele já tem cinco hotéis, mais um vai ser inaugurado em Marrakech, no ano que vem. Ai, Marrakech. Além dos lugares de Portugal, que é Lisboa, Funchal, que é a cidade natal dele e tudo mais... Madeira, né? Ele tem Madrid e Nova York. E vai ter um negócio em breve no Rio de Janeiro. É um cara que tem tino comercial. Não, ele tá com um restaurante de comida portuguesa que vai se chamar Dona Dolores, pra ser inaugurado em Gramado. Olha... Ele tem... Eu acho que ele é um dos caras que mais contratos com marcas tem no futebol e ainda ele investe em internet. Ele comprou uma startup há dois anos atrás e é uma startup de tecnologia pra museu. Tanto que é a empresa que está criando o museu dele e que tem como cliente os grandes times do mundo. quer dizer, vai saber ganhar dinheiro assim lá longe, né? Pô, vai saber que também gostar de carro como ele, que adora os carros dele. Adoro, adoro. Falar em carro, o estacionamento dos carros da Madonna em Portugal virou polêmica. Não entendi. Por que isso? É tão interessante. Eu tô lendo isso há uns três, quatro dias já. A Madonna mora em um lugar em Portugal e o prédio, o apartamento dela inclusive tá em reforma e tal e ela tem uma pequena frota de 15 carros. E aí ela negociou, pediu lá pra... seria a prefeitura local, né? Que encontrasse um lugar próximo pra ela poder estacionar os carros. Bom, foi dado um terreno pra ela, eu trouxe até uma foto. É um terreno... Olha, esse é o contrato, ó. O contrato de aluguel do terreno e o problema é que estão cobrando dela apenas 720 euros por mês, tipo 3.200... Sim. 3.300 reais. Um trocado. Pra ela um trocado. E aí a imprensa portuguesa, isso virou o assunto mais importante que é a Copa. Como pode só porque a Madonna... Pagar tão pouco. Pagar tão pouco. Na verdade é um... Eu acho que ela tá fazendo um bem tão grande pra Portugal que tá com uma iniciativa de levar pessoas pra morar lá e tudo mais. Pô, a Madonna tá morando lá. Não é qualquer pessoa. Que, enfim, é um contrato temporário, daqui a 6 meses acaba a reforma dela e tudo bem. E aí, enfim, a mídia começou a... Primeiro que a mídia começou a questionar por que Madonna tem 15 carros. Escuta... Se eu pudesse, eu teria 1.800. Eu não posso. Eu teria 500 e ia fazer um negócio. Eu adoro carro, teria. Mas, enfim, o engraçado é que dizem que o contrato tem uma cláusula que nenhum motorista ou funcionário dela, como é uma área muito calma, pode ouvir música alto pra não incomodar os vizinhos. Agora... Quem não tem o que fazer... Arruma, né? Procura alguma coisa. Arruma o que fazer. Sabe? Inveja, essas coisas. Impressionante. É como aqui no Brasil, ninguém pode fazer sucesso aqui. Pois é. Mas, pô... Tem um monte de haters. Inclusive, nesse dia, no primeiro dia dessa notícia, ela postou uma foto dos filhos dela assistindo ao jogo de Portugal e torcendo pra Portugal. Iracema. Meu Deus do céu. Se fosse cobrar, quantos estacionamentos ela não compraria? Eu vou dizer, as pessoas não tem ideia como são pequenininhas, meu Deus do céu. É, é muito... É procurar pelo em ovo, né? Também acho. Amor meu, imagina o que aconteceu. Estouramos o nosso tempo. Mas você precisa mandar um beijo pra minha mãe. Eu mando. Faz 80 anos, domingo. Ela tá bem? Minha mãe tá ótima. Iracema. Te adora, né? Só fica acordada até tarde pra te ver. Iracema! Amor meu, beijo pra você. E uma coisa que eu falo sempre é o seguinte. O romance do Alencar, que minha mãe amava, Zé de Alencar, que tem um personagem chamado Iracema. Sempre que se fala em Iracema, eu me lembro da minha mãe, que ela era apaixonada pela Iracema, né? Que ela leu quando era garota e passou esse amor pela Iracema pra mim também. Então, olha aí. Te amo duplamente, Iracema. Viu? Muitas felicidades pra você. E um texto que eu tenho, que virou meu clichê, mas eu acho tão legal. Hoje é o primeiro dos melhores dias da sua vida. Viu? Beijo, meu amor. Obrigada. Obrigado, querida. Quer estar com ela todo dia? É simples. www.ofuchico.com.br. Não precisa ser só quinta-feira. Pode estar com ela todos os dias. Ela tem esse site. É dela. Ela dirige. Faz tudo. Obrigado, amor meu. Beijo. Te cuida, hein? Deixa comigo. Vou me cuidar. Pra ficar mais tijolo do que barro. Isso. Obrigado, amor meu. Tchau, tchau.